Cheguei, vai nós E aí, Diogo, beleza? Ah, porque não era isso não Não era isso não Não era isso não Não, não é isso não Não, não é isso não Agora você está estralando, velho Não, não é isso não E aí, seu esperbo? Tá bom Tá bom Cadê o Iago? Tá bom Cadê o Iago? De novo Tchau 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 Tchau